Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar de uma novidade da Jiquiti Eu espero muito que vocês gostem Olha só gente, a novidade da Jiquiti que a gente vai falar são esses aqui É o novo batom líquido da Nina Secrets feito pela Jiquiti São sete novas cores Olha só, a gente tem o rosa, olha que bonitinho, tem o cor de boca, olha essa cor assim Esse é o meu favorito das cores que veio, olha é o magenta Olha que lindo, olha Olha gente, a gente tem o vermelho, esse vermelho é muito lindo gente, eu adorei Sabe o que eu que lembro? Eu lembro o melancia do Avon Ultramar Olha gente, essa é a última cor, o vinho que a gente vai passar, tá? Na verdade tem mais duas cores, o fúcsia e o violeta, mas não veio, faltou pra mim Deu o estoque suficiente e eu fiquei sem gente Mas eu vou passar esse vinho com vocês, tá? Olha, eu tô só com o lábio delineado Eu já tô toda avermelhada de põe batom, tira batom, põe batom, tira batom Líquido mate, ele é bem sequinho, quando você vê assim, olha, não sai liquidozinho Deixa eu virar, deixa eu ver se pra baixo, tá? Ele é bem sequinho mesmo, olha, não fica aquele líquido todo no pincelzinho antes de aplicar na boca Então, ele é bem, bem sequinho Olha só gente, tinha mais, são sete cores na verdade, tinha mais duas, faltou o fúcsia e o violeta, tá? Que não veio pra mim, deu o estoque suficiente, então acho que muita gente comprou quando é assim, né? Olha só gente, tá falando que esses batons, ele tem fácil aplicação e tem a textura sedosa E como eu já falei pra vocês, ele é bem sequinho, tá? Ó, tranquilo pra passar Não tive problema nenhum pra passar, todos eles que eu passei, é facinho É muito fácil passar batom com pincelzinho assim, tá? Você tem mais controle pra passar e tudo mais Tá falando que tem um sofisticado efeito mate, tá? Ó, eu ainda tô esperando secar Ó Ó, ele sai um pouquinho no dedo, né? Mas ele é mate, tá? Porque eu achei que mais deu efeito de mate na boca Foi o cor de boca mesmo, tá? Ele fica mais sequinho Só que o que eu senti dele é quando você dá risada assim, tipo, você estica muito o lábio assim, ó Né? Aí mostra as marquinhas da boca assim, ó Ó, tá vendo? Ó Sai um pouquinho do batom onde tem as dobrinhas da boca Então quando você for passar o batom, você passa ele com a boca, tipo, aberta, tá? Assim, ó Ó, assim Você estica a boca pra passar, tá? Então, ou você passa bastante Você estica a boca e passa bem Ó, tem alta cobertura, tá, gente? Gente, realmente, ó Eles são bem pigmentados É bem gostosinho Ele é gostosinho porque eu comi sem querer E ele é tossido Mas não vai comer, hein? E tá falando, gente, que esses batons ali tem manteiga de cacá e vitamina E Que mantém os lábios hidratados, tá? E assim, ontem eu usei ele E eu tenho super problema com os lábios ressecados, tá? E pra mim era complicado usar os batons mate Porque ressecava muito a minha boca Só que esses últimos batons, essa leva de batons mate que tem saído Como o batom pra mate, que eu já fiz resenha aqui no canal O mate fixo da Eudora, que não resseca os lábios Esse aqui também não resseca, tá? Esses batons da Tic Tic em parceria com a Nina Secrets O batom líquido mate em parceria com a Nina Secrets, tá? Não ressecou meus lábios, não deu problema nenhum Então se você, assim, como eu, tem problema com lábios ressecados e tudo mais Você pode usar esses batons sem problema, tá bom? E é isso, gente, pra mim tá super aprovado os novos batons líquido mate Da Tic Tic em parceria com a Nina Secrets, tá? Gostei muito de todas as cores Eu queria tanto que as minhas outras duas cores estivessem vindo pra mostrar pra vocês Porque eu sempre gosto de mostrar todas as cores Mas não veio Então essas aqui que eu consegui, tá? Ó, todas elas, eu gostei de todas as cores A magenta é minha favorita, o vermelho também eu adorei A cor de boca é muito lindo É um nude super elegante, tá? Enfim, pra mim tá super aprovado Os novos batons líquido mate da GQT em parceria com a Nina Secrets E é isso, gente Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida Compartilha com seus amigos Me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos Se você tem novas sugestões de temas, escreve aqui nos comentários E é isso Muito obrigada Beijo e até a próxima Tchau, tchau